E peça a luz que vai repetir na nossa estrada Caminhando uma vez Que nos levará direto ao amor de Deus Venha a fé, ou café, café em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem esteve a mão e a sua criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou a luz Venha a fé, ou fala a fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e me é feliz Venha a fé, ou fala a fé, nunca perca a fé em Deus Venha a fé, nunca perca a fé, nunca perca a fé em Deus Tudo era, esse é o método Com amor com Deus Todo sombra Nada mais eixo do meu coração O valente e sangue não fortificado Música O que é que a luz? E engarmuda Música 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 O que é isso? 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 Música 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 Música